E aí, boné, você resolveu aí, bonézinho? E aí, tio? Você se resolveu com seu pai? Benção, tio! Você se resolveu com seu pai, tio? Sim! Sim? O que seu pai falou pra você? Isso aí, tio! Tá, vamo lá. Fala teu nome aqui, cidadão. Lucidex. Confere aí, ô, PP ou alguém aí, mano. Não sei se cidadão tá aí no meio. Caraca, mas de 25 só veio 10, mano. Esse aqui, hein? Paolo, pai. Bochecha delas. Ah, meu amor. Não sei se... Quem? Ah, na pele que eu não vi esse aí. Biro, Biro. Bochecha. Capone. Dante. Tá. Midas. Midas, aqui. Candice. Ana, seu irmão. Ana. Loirinho, loirinho, loirinho. Loirinho. Tá, demorou então. Deu o quê? 3, 6, 9, 10. Putz, é exatamente 10, persa. Tem 25. O Vasco não tá aí porque ele não cola esse horário hoje. Correto, correto. Que tá um dos que tá fortalecendo. Pros aí que eu não conheço, tem alguns já que eu conheço. Vamos começar daqui, loirinho. Tá fazendo o quê atualmente? Quais são os teus objetivos aí, irmãozinho? O papo de que eu tô na piscina já tem um tempo. Atualmente eu tenho, tá ligado, farmado pra mim. Conquistado minhas paradas. Tipo, depois que eu saí da minha última família, meu objetivo era comprar minha casa e evoluir minhas paradas, tá ligado? Tanto que eu comprei o meu carro e tal, então, tipo, pra mim já tá de boa. Agora eu vou continuar fazendo o meu, que é farmar, tô fazendo as mochilas, desenrolando as paradas. E é isso. Correto. Próximo aqui. Eu tô na pista também, tô fortalecendo aqui já há um tempinho. E tô correndo também atrás das coisas, sabe? O dinheiro, o material. Eu vou tentando pegar o mosquete também pra ir lá na caça. E é isso. É isso, tá ligado? Porque aqui o bagulho não é brincadeira, né? Tô ligada. A parada aqui é o crime. Então eu não quero ver ninguém com frescurite se mandar passar a tua amiga, teu irmão, que fosse, tá ligado? Você vai ter que estar aqui pela família, né? Positivo. Visão, então. Vai, a próxima. Eu não, como eu não tenho família, eu tava correndo pelos meus objetivos aí, que era comprar um carro, uma casa. Aí eu conquistei só ele e agora eu tô trabalhando pra mim também, formando pesca, caça, mineração. Entendi. E tu toda boazinha, tu quer se envolver nesse mundo aqui mesmo, dona? Eu quero. Por que motivo? Ah, eu gosto. Eu trabalhei com isso. Entendi. É o... Mais ou menos safadão. Não, geral, torra, torra. Olha o Thor. Que isso é o que tu tem? Olha o Thor, tá chegando, viu? Tá morrido. Foi na pista já tem uns meses. O que que deu? Até vocês estavam rodofiando por aqui, mas acho que... Agora de noite, vamos fazer a festa. Fica aí pra matar o Mone. Já conquistei a casa, o armamento, o lock. Tô só... Não, tu já tá no crime já, já tá envolvido no bagulho. Já, já. Já, já tem uns... Já trabalhou pra alguém, pra tu arrumar esses contatos aí, corria com alguém. Então, só... Não, só ajudei aí, uns amigos mesmo. Daqui mesmo, a Alice e o Coelho, que são... Ah, qual é teu nome? Mentira. Midas. Midas. Perfeito. E como tu conseguiu aí a PT, os bagulho aí que tu falou? Tudo no farm. Farmando alumínio, cobre. Tá, e tu foi lá fazer, fabricou o bagulho, aprendeu. É. Isso. Peguei aí uns contatos aí. Até entreguei um pouco aí pra vocês. Pra que eles 3K e 2K linha, cobre. Próximo aqui. Meu nome é Dante. Já tô aí há um tempo na cidade. Sempre gostei de focar aí em comprar coisas aí com a minha grana, como casa, carro, barco. E meu farm sempre foi dedicado aí pra fabricação de armamento, lockpick, algema, essas coisas. Inclusive, já tive alguns negócios com vocês. Cheguei a vender bastante material pra Petrícia, pro 5, tanto que quando a galera tava vendendo alumínio a mil, eu passava pra eles a 200. Já cheguei a negociar um AK com vocês, vendi aqui pro... Acho que foi o ML que tava aqui no dia. Corro atrás de fazer minha PT, minhas lockpick, eu mesmo faço meu farm. Junto material certo, vou lá, faço. Ou quando, igual agora, por exemplo, não tem, eu tô negociando mais, tipo... Igual, já troquei duas PTI por mochila e lockpick, entendeu? Tá mais acessível conseguir isso do que um armamento. Então, eu tenho algo que alguém precisa e alguém tem algo que eu preciso. Então, eu sempre negociar essa troca aí, entendeu? Correto. Vamos, onde nós, Laurinha, hein? Então, eu já tô na pista já tem um tempinho. Desde que veio o vírus, eu tô sozinho, tô fazendo meus corres sempre sozinho. Tenho poucos, poucos amigos, mas eu sempre busquei... Assaltar a casa, tipo, correr atrás do meu, sabe? Então, tipo, eu tenho meu armamento, eu tenho minha casa, meus carros, barco. Então, tipo assim, eu sempre tento fazer o melhor pra poder fortalecer, sabe? Então, tipo, eu quero realmente ajudar. Já tô no corre já tem um tempo, já. E acho que geral me conhece, porque eu sou um cara muito na minha, entendeu? Próximo aqui, hein? Meu nome é Pablo Vugubiro. Eu e meu irmão, meu xixi, tamo na pista já faz um tempo. Tamo junto, nós dois dedicados. Sempre atrás do nosso corre. Conquistamos nossa casa. Cada um conquistou o carro. A gente já é, como é que fala, dedicado no farm. Tem bastante lockpicks, extocada na nossa casa. Bastante material, dinheiro sujo. Tamo aí na pista já faz algum tempo. E tamo em busca da melhoria, claro. Tá, calma aí, menino, respira um pouco. Qual que é a coisa? De boa, pô. Sua. Não tô, não? Então, vocês já mangem aí do que... Tem alguém aqui que... Isso. Não sabe o que quer ir de México, tá pensando que o bagulho é outro intuito. Todo mundo já tem mais ou menos a visão da parada. Ele tem a visão daqui já. Perfeito. Isso mesmo. Tá, tu e teu irmão é basicamente a mesma ideia, né? Não vou nem perguntar pra você. Isso mesmo. Sim, sim, a mesma ideia. Vai, você. Ah, mano, basicamente aí, meu nome é Paolo. Todo mundo aí me conhecia da mecânica. Aí, basicamente, eu rodei aí, tava na pista aí fazendo uma grana suja aí pra entregar aqui pra fortalecer. E tô, tipo, aqui pra somar, pra o que daí vier. E tô aí, mano. Já conquistei meu carro, já conquistei minha moto, já tenho minha casa. Tô farmando que nem doido aí na pista aí. E é basicamente isso, tá ligado, pai? O que precisar, eu tô aí pra somar. Todo mundo, acho que a maioria aí já me conhece. E sabe que eu corro pelo certo. Coisa boa. Próximo. Visão, visão. Aqui, meu nome é Lucindex. Me mudei pra cidade aí faz mais ou menos umas duas semanas. Tô fazendo meu corre de busão, de taxista. Fiz meu corre na madeireira. Ainda não fortaleci vocês. A única coisa que eu fortaleci vocês, acho que foi aquela vez do armamento. Armamento policial que eu consegui vender pra vocês aí. E tô fazendo meu corre, mano. Tô farmando minha grana pra comprar minhas paradas. Acabei de comprar meu GBzinho 200 ali. Tô levantando uma grana e procurar crescer, né, pai? Parente do boné ou não? Comprei o escapamento. Ei, é. Comprei o escapamento na mesma loja. Minha... 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 Minha nave espacial tá chegando aí de mil dólares, meu fio. Ah, aí. Mil dólares? É a segunda vez que ele me pergunta se eu sou parente, boné. Não sei por quê, mano. Um dia cê vai entender aí. Cê tá comendo o escapamento da motinha, velho. Tem esse cara que tá com o cara de antes. Esse cara de cabelo do ali, ó, pai. Não, e pior que eu fiz antes. Ah, nem vem já, velho. Nem vem, nem vem. Tá, vamos lá então. Quer falar? Esse cara aqui, ele é filho do patatá. Eu me liguei com ele aí que ele é bem parecido. Quem é filho? Ah, tá. Perfeito. É. Um amigão único. Exato. É, demorou, rapaziada. Então é isso. Só pra saber a procedência de geral aí, tá ligado? Bagulho, se a gente descobrir que tem alguém infiltrado, mano. Alguém aí que não tá querendo colar mesmo no bagulho, que não tá pra somar. Você pode ter certeza, rapaziada, que cês não vão sair daqui impune não, tá ligado? Se tiver alguém aí, mano, que pensa em correr pro outro lado aí, colar com outras galera aí, mano. Já dá o papo logo. Já se salva aí antes que tenha algum B.O. Futuramente cês não, tá ligado? Que depois daqui não vai ter nenhuma ideia. Então tá todo mundo aí comprometido com o que pode vir a acontecer aí, né? Positivo. Dá pra vir, não dá pra vir mais. Amor, então dá pra... Tem gente pra vir? Tem, tem um cara. Quantos? Um só? Aham. É foda, pode ser um dia, irmão, Felipe. Cê tá espancando a moda, né? Não é ele não, é ele não. Não é ele não. Valeu, veidão. Ô! Então me conheceu. Pepe, se for só um, eu acho melhor... Sei lá, quem é a pessoa? Não fala o nome. Quem é a pessoa, Pepe? Não fala o nome. O Buchecha tá perguntando se aquele mano que veio aqui mais cedo da Asinfo da 17 pode vir. Quem? O Buchecha ali tá perguntando. Tá, mas quem é o cara? Aquele cara de cabelo roxo, aquele cara de cabelo roxo, não sei o nome dele. Não, não, mas Caleb é outro. O outro, tem o Caleb e o RZL. O Zélia foi o que passou a informação pra gente, mas se eu dei lembra o que vocês foi. Eu acho que seria bom, mano, porque a gente não tem nenhuma procedência dos caras, tá ligado? Eu ainda tenho que trocar ideia sobre a questão do Dante e do outro mano lá, porque do B.O. que esteve lá com a galera da MJ da VK, entendeu? Parece que o mano tá no dois papo, é mais suave. GST e Tatega. Tu não tava olhando os carros, João? Eu tava olhando os caras que estavam chegando ali no carro. Você não falou pra olhar, não? Os carros. Tu falou que ia cuidar dos carros. Tu falou que era pra esperar os carros, né? Dos carros. Mas eu olho, mas eu olho, tá tranquilo. Você vai olhar, oxe. Bora. Tá fácil. Vamos lá então, rapaziada. É o seguinte, primeiramente. O bagulho que vocês vão fazer pra gente aí, tá ligado? Se alguém não aceitar, não quiser, não é obrigado, tá ligado? Só vai tá fora da roda. Isso aqui não é a peneira pra entrar na família. Isso aqui é só um bagulho que a gente vai fazer pra todo mundo crescer junto e se fortalecer. Pegar a visão? Sim. Sim. Coisa boa. Mano, vocês querem fazer um teste com essa galera antes de eu passar a missão? Ou já libera e vê se desenrola de alguma forma? Dá pra fazer um teste, hein? Dá pra fazer um teste legal, hein? Dá 30 baseado na mão de cada um e vê quem são os inimigos na xereia. Não aperta ali na galera, não é? Não aperta ali na galera, não é? Ei, 01. Ok, aqui é. Aí se diz teste, você vai ver a seleção de confiança, né? O bicho. O bicho, o bicho. 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 vou tirar 30 baseados pra cada. Ver quem é que vai conseguir trazer a grana suja mais rápido aí, tipo... ver se for alguém, pra ver quem é mais desenrolado, porque gerando ou não a amicial tá na pista. É mais muito que rodar, mano. E eles tão colando com tudo. É justamente isso, pra ver quem não vai rodar. Acho que valer mais a pena eu tenho que ter confiança, mano. Tá correto. Tá chegando um menino aqui. Quem se viu... Eu tô aqui na frente, seu calebro. Bui, esse udah da pista e ficou muito difícil. O negócio aqui da... da PT, gente, é que que não tem pt, tipo, e é muito caro, querendo ou não. Não, não, pt não vamos já não. Fazer, fabricar, não tem nada. Tipo assim, os testes que a gente fazia antigamente, era mais bagulho de roubo, tá ligado, agora tenta sequestrar, mas enrolar nessa visão aí, ter alguém pra acompanhar eles, tá ligado? O bagulho seria que a gente passasse um teste desse, não, 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 sequestro seria muito, sei lá, se a gente passasse isso... Alô, alô, alô. Seria bom pra talvez a gente usar eles como... Será que eles não estão escutando, não? É, mas não sei se vai ter necessidade do teste, tá ligado, vocês acham que vai ter? É porque a gente não sabe o que você quer fazer ainda. Oi, filho. Zerum. Oi. Como tá tendo esse bagulho aí mesmo, onde a rapaziada do gueto, tá ligado? Poderia colocar a mochila e oprimir a mente deles. Sequestrava eles, tá ligado? Começar a oprimir com a vida aqui. Separa em dois grupos. Tá ligado, baião. Qual é a ideia do gueto aí, ou sagazera? Isso é muito boa mesmo, sagazera. Troca... Botar uma mochila diferente, tá ligado? A gente... Oprimir a mente deles, é... A gente sequestra eles, tá ligado? A gente põe eles em uma missão. Para baixo. Aí nessa missão... Pô, não. Pode falar na mão, relaxa. Aí nessa missão a gente intercepta, tá ligado? Sequestra ele. E oprimir a mente deles. Só que a gente deveria colocar um exemplo. Quatro de um lance, tá? Fazer uma missão. E outro grupo de outra, tá ligado? Só tem um problema nisso tudo, que é a questão da mochila. Não pode usar mochila diferente. Não é que não pode, né? Mas assim... Não, mas... Uma aleatória, tá ligado? Uma aleatória, né? Pode ter. É. A gente manda eles procurar alguém, tá ligado? E se um deles aí deve ter... A gente muda também de roupa também. Ou a gente pode até mesmo fazer pra eles. Sem arma, sem nada, mano. Cair pra pista pra tentar sequestrar, sei lá, algum cara que a gente feira, tá ligado? Eles, alguns deles tem arma. É, então... Vê quem tem, separe em grupos. Tipo, dois, três, grupos. Ah, cada carro vai uma arma. Cada carro. Mano, um monte de sete dela. No mínimo, né, rapaziada? Por exemplo, 300 reais que eu nem sei. Pô, a boa seria, sabe, que... Chamar os caras da VK pra sequestrar eles. Mas esse cara da VK se faz que não tá aí, mano. Seria uma boa... Os meninos acabaram de me ligar. O MJ e o... O MJ? O Zig. Aham. Mentira. O MJ nem tá aí. Me pedindo uma mochila. O MJ? Se ligou? Que horas? Deixa eu ver. Mentirosa. Faz 20 minutos. É sério? Mas, ô Zero, eu vi, eu acho que é a mina do... Do Elisir lá no HP, só que eles estavam sem mochila, sem nada. Sem bag. Não é que eu mandei mensagem pra ele, liguei e ele não me respondeu nem nada. E eu... Deixa eu perguntar pro Zig. O Zig acabou de ligar. O MJ faz um tempinho. Eles estavam no HP lá. Acavam sem mochila, sem nada. Hum... Extraio. Ele deve estar cada um pra um canto, né, mano? Quem é aquele bicho ali andando pra lá e pra cá na favela? Qual? Não, aprensionei lá, ó. Chegou ali, dá toquinho bonitinho. É o... Eu não sei o que é o nome, acho que é amigo de alguém. Amigo de alguém, né, veiduio? É o Caleb. É o amigo, tá amigo, veiduio. Tu vai fazer o seguinte, veiduio. Tu vai passar a missão pra eles, veiduio. Tá entendendo? Deixa eu te falar. Eu vou passar a missão? Vai passar a missão. Missão é o suicida, então. Beleza. Vai, escolhe a missão aí. Escolhe a missão aí. Cariaco do Morro aqui. É ele mesmo. Não, eu quero a sua missão. Eu quero a sua missão. Porra, minha missão. Fica lá na lista aí, velho. Então, a minha missão é... É só uma missão impossível, mas... Não, a minha missão é impossível, velho. É... Ele disse que o MJ foi dormir e que o Levi não tá aí, mas que o Cariaco... Tem o Caleb na lista? Mano, dá pra gente fazer... Eu tive outra ideia também. Foi o que o John trouxe, não foi não? O que ele mandou saber aqui agora? Tem, ele tá aí. A gente lançar... Tipo, três carros de uma cor específica, roxo. A gente não vai aplicar, não vai fazer nada. E falar pra eles trazerem esse carro aqui pra comum, sem ele saber. A gente falando que os carros é nosso. Tá ligado? E isso é um bagulho maneiro, pra ver como eles vão sair. Dependendo... Falar que é nosso? Não, falar que não é nosso. Ah, tá. Entendeu? Falar assim, ó, seguinte, tem três carros nossos aí que tá na pista. Ah, não temos arma, não temos não sei o que. Vê se eles ou vão aplicar, se eles vão fazer a fogo, sei lá, enfim. Tipo assim, se eles aplicar e a gente tá armado, eles vão ter que ter a garantia, tá ligado? Pô, eles só tem um carro, uma arma no carro. Se eles aplicar contra a gente, a gente vai aplicar contra eles, sacou? Aham. Então eles vão ter que ser espertos. Mas sem ele saber que é a gente também. Sem ele saber que é a gente, sacou? Falar que o carro que foi roubado é nosso. Tipo isso, entendeu? Claro, claro. Ainda é a maneira, né? É que vai chamar a polícia e vai ter as perdas, né? Querendo ou não, as nossas. Não, mas se eles começarem da fuga, a gente vai com mais alguma coisa assim. Mas tipo assim, Pepe, aí é com eles. Eles que vão ter que ser cabeça. Se eles chamar a polícia e eles perder os bagulho porque a gente vai aplicar eles, eles vão tomar... O problema é deles, porque eles têm que ser cabeça, mano. Não, sacou? Não, não. Tem um tal de Caleb na Alice aí? Tem, tem, tem. Ô, o Cheezy, ele... Eu acho que vou de QTA já. Ué, velho doido, te passei a missão e tu falou que vai de QTA, irmão? Não, o árabe foi de QTA. Não, o árabe foi de QTA, né? Tô aqui, tô aqui até as seis hoje. Até as seis hoje. Tá, então vai, passa aí. Qual vai ser a missão pros caras aí? Pra gente depois passar... Não sei não, Chef. Final Mission. Não sei. Mission, mission. Pra começar aí, tem que ter um rádio, né, velho doido? Eu não, eu tipo, pra missão aí, eu sou meio doido, então vai... Eu acho que vai dar certo, não, é. Fala uma coisa aí, foi. Visão, rapaziada, é o seguinte. Seja um problema aí no rádio. Essa não vai ser a proposta que a gente quer passar pra vocês. Mas vocês vão ter que, talvez, ajudar a gente nessa. O bagulho, vou passar um resumo aqui do que a gente quer com vocês aqui na favela. É uma parada que vai gerar tanto dinheiro pra vocês quanto pra gente. A gente vai pagar o dobro do que o bagulho valer, tá ligado? Ah, por exemplo, um elástico tá valendo 1 mil, a gente vai pagar 2 mil pra vocês conseguirem um elástico pra gente. Vocês estão pegando a ideia do que eu quero dizer? Então, tipo assim, vai ser rentável pra gente e pra vocês. Sacou? Apesar da gente abaixar um pouco os lucros, a gente quer tudo, mano, que conseguir. Pegaram a ideia? Perfeito, então. Mas hoje, o resumo do bagulho aí vai ser o seguinte. Vocês vão se juntar entre vocês. Não sei como, mas vão pegar 3 carros nossos aí. Tá ligado? Que a gente tem aí que os caras roubam mais cedo. Os carros são de cor vermelha. Pegaram a ideia? Pelo menos está, uma vermelha. Tem a marca do carro? A marca do carro? Aí está... É muito mamão, né? Não, vou passar o modelo do veículo. É um Lancer, uma Jeep. Na verdade, são dois Lancer e uma Jeep. Renegade. Visão? Lancer é X ou... X. E-01, beleza? Oi. Esse maluco lá está perguntando se pode ir, o amigo dele pode vir, sei lá. Não, mano, já fechou aqui. Esse bicho não era nem para aparecer aqui. Já apareceu aqui. Virou voz, é. Quem é esse cara aqui, mano? Ele falou que passou pela frente. Nem teve porra. Fala aí. Esse daí é o Caleb. É o Caleb. Esse Caleb foi um que arrumou o problema com nós esses dias. Tira a máscara e toca. Não consigo, não. O Caleb da onde, mano? Ué, como assim, da onde? Ué, quem te conhece aí para te chamar aqui no bagulho? Ué, não sei. Estava na lista. Caleb o que é teu nome? Caleb o que é teu nome? Caleb Juninho. Esse bicho não é aquele lá da moto? Lá tem uma moto? Um R1? Tem moto R1, não. Queria ter, mas não tem. Qual é teu Instagram? Caleb. Caleb? Tu era do Paquista? Não. Ué, só tem um Caleb que é do Paquista. Vou descansar. Aqui não está. Eu acho que é ele, sim. Como é que tu é verificado no Instagram, mano? Tem pulseira, tu? Tenho. E que carro tu tem? E como é que você não consegue tirar a máscara? Como é que você não consegue tirar a máscara? Não. Ah, está com dois papos, hein, paizão? Dois papos logo no início da foto, hein, mano? Quem conhece esse cara aqui, mano? Quem conhece esse cara aqui, hein? Nunca nem vi, mano. Nunca nem vi. Quem te botou no grupo? Quem te botou no grupo? Ele está na lista. Não conheço, mas ele está na lista. Eu não lembro do nome, hein, mano. Ué, como tu não lembra? Tu não conhece a pessoa que está aqui, mano? Eu tenho certeza que é aquele cara, velho. Eu não vi o cara passando pela principal mal. Eu não vi o cara passando pela principal mal. Eu não vi o cara passando pela principal mal. Eu não vi o cara passando pela principal mal. Ah, ele passou. Pepe, tu que colocou em sal desse Caleb, Pepe? O rádio alarmava no rádio alarmava lá. Fala o Capitrícia aí, mano. Eu tenho certeza que esse bicho aqui é aquele cara lá da R1, tá ligado? O Capitrícia foi nós naquele dia. É o mesmo cara, eu tenho certeza. Vocês estão dando falta de alguém aí, gente? Ah, o cara que estava naquela moto. É, ele mesmo. Ele mesmo. E aí, Petrícia, quem é esse cara aqui, mano? O que tu chamou aqui é o sal desse Caleb, velho? Como é que ele não consegue tirar a mágica, rapaz? É, ele não consegue tirar a mágica de marola. Ele não consegue tirar a mágica de marola. Ela entrou na rádio agora, eu perguntei pra alguém. Oi, oi, oi. Pera aí, deixa eu dar a ver. Quem é esse cara, Petrícia? Não sei, pediram pra eu anotar. Ele está no grupo. Ué, pediram pra eu anotar? Quem pediu pra tu anotar? Alguém passou o número no rádio. Eu anotei, tá aqui, Caleb. Então, preciso saber quem é esse alguém. Não sei. Esse cara aí, ele tem pulseira, tem carro, tem do seu oque. Aí, nós falamos, tira a máscara e fala que não consegue. Ele mete o louco, né, paizão? Uai, do nada, tu metendo o louco? Vai, passa a calceta. Que carro tu tem, mano? Ué, uma velar, aquela vela. Só tem uma velar? Só tem uma velar? Sim. Que carro mais tu tem? Uma velar e uma Mercedes. Ele não consegue tirar a máscara, não, é? Não. Pois é. Não, tem dois carros, um deles, não consegue tirar a máscara. Esse papo, é. Esse cara tá com papo furado, mesmo. Tem certeza que tu não tem o R1, nós tivemos um probleminha esses dias. Tu tem certeza disso? Certeza. Absoluta. Absoluta. Entendi. Aí tu não lembra quem pegou teu número, nada. Não, porque o cara não falou o nome dele, né? Aí o cara nem te conhecia, nem sabia de nada, só oi, tchau. Vai lá. Ele chegou na praça, trocou uma ideia comigo, mas ele não falou o nome dele. E ele perguntou o que pra tu? Como esse cara era, mano? Tá aparecendo a Tramontina, reclamando. Esse aí já vai, já. Ele perguntou quem? Ele perguntou se eu tava na pista? Não, mas todo mundo tava a base. Perguntou o que? Fala. O Gordon foi preso. Tipo, se eu tava na pista, se eu tava procurando algum serviço. Me ligaram aqui no desconhecido e disseram que a Tramontina tava falando lá na lojinha do stalking, que sou um dos nossos. Por que mandar mais informação lá? Qual que é a lojinha? Loja do hospital. Tô aqui no HP, o Arabi tá dormindo, ele vai ficar numa salinha aí. Petrícia. Tá, Xão, só manda esse maluco aí vazar e tira o número dele aí do grupo aí, mano. 7. Zona. Olha aí o que tá fazendo. Tá armado aí, meu irmão? Tá vendo o corpo nenhum, não. Cuidado aí, meu irmão. Vaza lá, pai. Vai, vai, vai. Tá no rádio. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Tá. Some da frente, meu irmão. Posso limpar o grupo então, quem não tá aqui? Só atirei ele, só atirei esse bicho aí, esse Caleb aí. Só ele, o restante fica? Sim. Os que não colaram? Sim, mantém. O Buchecha falou um negócio ali, ó. Escuta a visão dele ali depois. Fica a visão aí, Buchecha, fala aí. Ah, os caras não sei como descobriu de novo, que um moleque veio aqui mais cedo e estão rodeando Tramontas e 17 ali na praça. Um moleque que tá lá na praça, tá ligado? Tão pedindo que a RR é de tropa grande lá pro moleque. Não sei como, mas eu tô bem. Nada, nossa. Quem é o moleque? É aquele que veio aqui mais cedo. Sem visual, só os caras do Tramontinei que tá... Passou aquela visual madriando? Tocando o terror no Chibon aqui. Ah, descolaram, não sei como, mas... Onde? Ouço. Passa na praça aí, vê se tem alguém rondando na praça aí, ô, Tejão. Praça. Tá. Ele mandou uma parte de mensagem aqui agora, que os caras tão rondando ele lá na praça. Pedindo que a RR lá. Pra tropa grande. Agora aí? Pra Tramontas. Tropa grande de quê, irmão? Tropa grande? É, então... Por que tropa grande? Não, não. Tropa sem ser guia, tá ligado? Patrícia, consegue passar com o meu? Você não bota o bigode de uma... Que guia da puta. Ela falou que ligaram pra ela, parece que a Tramontina tava falando na loja de roupa que desmaiou um dos nossos, mas isso aqui... Mano, tem que saber se isso aí é verídico, tá ligado? Que esse bicho aqui também já tá falando que esses caras tão lá na praça rondando eles... Eu vou passar aqui, então eu te aviso. Eu te aviso aqui, só um instante. A Nicole da gerência da Tramontina acabou de ligar e disse que eu tô falando da Balavão que tá tentando colocar a gente contra eles, que ela... Eles não falaram nada não, que não guiçou ninguém não e que... Repete de novo, que eu não entendi nada. A Nicole da gerência da Tramontina... Me ligou e falou que esse cara que me ligou antes era da Balavão... Por que ela te ligou? Então, porque o cara da Balavão me ligou... Dizendo que eu ouviu lá na loja do hospital que tinha enguiçado dos nomes... E ela te ligou do nada? Ela me ligou do nada porque ele tava na loja com ela. Ué? Aí ela vem dar satisfação? Ele ouviu o papo... Sim, ele ouviu o papo, ela ouviu o cara conversando no celular e me ligou. Avisando que eu não tinha enguiçado ninguém não. Que eles tão com o treino da Balavão... Hã? E tá com medo pra vir ligando e se explicando? Oxi! Não sei... Ai, ai, viu? É, não nem tinha procurado ninguém de lá e já ligaram antes. Então, não sei, né? Tá, então o cara da Balavão falou isso? O Lamborghini Cinza chegando aqui. Acabou de pegar aqui. Acho que é um coloquitinho. Mais alguém saiu aqui? Passando o carro, informação muito... Sei lá, muito papo torto, pro meu ver, viu? Eu acho só o... Aí o do nada do cara da Balavão te ligou... Eu não tenho o número nem salvo, só pra ter uma noção. Não, tô falando que alguém daí de cima que tava no teste saiu... Acho que não, John. E passou a decisão. Sim, sim, sim. Sim, já saiu. Foi só o Caleb, né? Foi isso, foi só ele. Alguém deles veio com o Lamborghini Cinza? Pergunta pra esse bochecha se os caras tão rondando ele lá na praça ainda. Pergunta aí pra esse bochecha aí. Eu vou entrar aqui na loja, não tá botinho? Deixa a data montinha, eu vou entrar na loja. Ele falou aqui que... Não, não, a Petrícia acabou de... A menina da gerência de lá falou que não tem nada não, que ninguém sou ninguém da gente não, que os caras da Balavão estavam metendo o louco. Tá, faz o seguinte, pergunta pra esse bochecha se tem alguém rondando ele lá na praça. Pergunta pra esse bochecha aí, esse bicho aí, que é todo esquisito aí, se tem alguém rondando um amigo dele lá na praça. Tá rondando agora? Pergunta se tá rondando agora. Ó, faz o seguinte, esse... Ele falou que agora... Não, 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 não. Alguém entra no Lancer Seeds aqui comigo. Lancer roxo. Tá, mas o cara roubou uma Ferrari aqui onde tava estacionando aqui, viu? Você não tava olhando, engenho? Foi ajudar a Clara e não deu pra ver o resto. Bora aí, bora aí, bora aí. Entra nos carros aí, vamos aí. Vamos ver se esse cara tá rondando lá mesmo. É, sei lá. Tanto visão torta aqui. E acha que o cara tá fechado com a Tramontina, tá, Zeron? Para as diaséticas que ele falou. Fala na visão. Ah, ei, Zeron. Oi. A função foi essa, mano. Tem um tal de professor que tá lá na Tramontina, tá ligado? Tem um tal de professor lá na Tramontina e falou pra um cara... Ah, vira se mandaram lá no grupo? Falou pra um cara da bala voa. Ele falou pra um cara da bala voa ir lá perguntar lá na Turquia quem é um tal de professor, tá ligado? Ele falou que engenheceu diversos torcos, tá ligado? Então foi meio que passar a cor que me é errada, tá ligado? Não, cara que querem pagar de panca, né? Fala que é o Brabant, tá ligado? O cara querendo pagar de panca, entendi. É, tá ligado. Peguei a visão, peguei a visão. Fala que é a Anguissa por causa de tudo. Tá, entendi, entendi. Entra nos carros aí, vamos fazer um confere lá. Um só segura esses malucos aí. O cara tá no lago, Zeron? Eu vou ficar aqui na Comur. Voltou na Comur, voltou na Comur. Pode quebrar ela já, viu? Qual carro, Zeron? Vai voltar a Comur, vai passar na frente, Lamborghini cinza. Pode quebrar ela. Passar a barbearia. Vai passar na frente como agora? Não consegui aplicar, mano. Bota fé, véi. Ó, tá vindo de central. Curou o pneu? Curou o pneu. Trancado os carros. Trancado os carros na frente. Para, 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 para. Não aplica, não aplica, não aplica. Vai, desce, desce, desce. Calma, calma. Ah, calma, calma, né? Calma, calma, né? Seu merda. Fã do Luqueta do caralho. Tu é fã de Luqueta ou seu merda? Vai lá, ô fã da grota, seu falido. Seu falido, seu falido. Orra! Bora, 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 bora. Só pegar a lamba e vaza. Quebrou, né? Eu tenho kit, eu reparo, eu reparo, eu reparo. Eu reparo. Tá, tá, marca aí, marca aí para mim não rodar. Caraca, precisa arrumar o pneu primeiro, véi. Você é na frente da como? Ô, precisa arrumar os pneus, mano. Vocês têm pneu? Vai ter que deixar esse carro aí. Você tem pneu, Petrícia? Tem que ser rápido. Tem. Indo para aí, eu vou sair de vocês. TPM mais, indo para cá. Eles passaram na frente da comum agora, meu. Vamos dar uma voz. O cara vai ficar aqui, né? Ué? Não, não, vai ter que deixar esse carro baixo. Vai ter que deixar esse carro baixo. Só mantém aqui mesmo. Deixa baixo, deixa baixo. Vai, 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 vai. O cara tá entrando na comum, esse coxa. Não, esse cara... Vai quase ser isso. Oxi. Vai te pegar, já era, irmão. Já era. O cara de moto, ele tá dentro do outro. Matei, matei, matei ele. Matei ele, matei ele, matei ele. Esse merda. Enguissa, enguissa a polícia. Vai ter que enguissar, vai ter que enguissar. Vai ter que estar atirando a gente. Ele... Você é falido, irmão. Vai pegar a sua mãe, aquela piranha que tá lá na minha casa, seu merda. Orra. Ei, rapaziada, cuidado, mano. Sai do carro, dropa, mano. Pra não atropelar um outro aí, mano. Vai te pegar. Vai te pegar. Tem uma mara aqui. Tá em cima. Tá em cima. Embicou a favela? Eu acho que ela vai subir por cima, Zerão. É, tá rodeando pelo... Pelo cassino, pelo lado do cassino. Tá rodeando a favela. Provável. Então já sobe morro. Já sobe morro. Fica na atividade. Pega a negativa. Tem que tirar a criança e a Marcela. Fala pra Marcela sair da favela já. Vai, vai me pegar. Vai me pegar. Mano. Pode, pode. Já flanquei esse morro aí, tá ligado? Mano, pega aquela negativa. De quando a gente tomava invasão aí nesse morro. Vocês estão ligados qual que é, né? Tinha, a polícia também lá pra baixo da comum, ali na quadra também. Legal. Tô aqui na quadra aqui. Nossa, que balinho que cê deu no cara da moto, parceiro. Cê viu? A gente pode matar, ô PK? Matar quem? Polícia? Embaixo não é a polícia. Depende, eles estão subindo? Mano. É bom marcar o perímetro, tá ligado? Se eles forem dar QTA, beleza. Deixa eles dar QTA, mas marca o perímetro. Só faz 360. Tem um no morro aqui, sentido ele ir pra não ser negativa, velho. Pega a visão, vou renta. Tá em cima do morro? Bem, 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 bem. Também não morra aí, mano. Tão dropado? Tão dropado? Eles droparam, eles droparam. Cuidado. Mano, atualiza mais ou menos o bagulho. Quem tá de moto vai pegar eles de frente. Droparam na onde? Tão dropado em cima do morro, boné? Mano, por onde cês tão subindo? Não vai subir aí não, pai. Cês vão cair daí e vai desmaiar os dois, ó. Onde já ficou? Olha aí, velho. Lá em cima lá não é 01 ou é nosso? É nosso, aquele do morro, acho que é nosso. Eu preciso de esquerda, alguém tem esquerda aqui, velho doido? Eu tenho, eu tenho. É 01, deixei a patroa aqui na praça já. Esses carros passam na frente da favela, é vocês? Sim. Petrícia, Petrícia, bota o pneu aqui no carro, vamos levar esse carro pra favela. Onde é que cê tá? É analogou ali em cima. Aquele carro, é. Rapidinho. Ô, o cara que tá passando na casa tem a cara dropada aqui em cima do morro. Alguém pode atualizar aí, mano? É pro ele, pro ele, pro boné. Deu o QTA, deram o QTA. Deu o QTA, né? Aí. Perfeito. Essa é a hora, Petrícia, que eles ainda tão andando o QTA. Eu tô indo aí, já. É com a... É que eu tava subindo o morro aí. Tá. Eu achei que era VTR, velho, a cromada, mano. Que susto, parceiro. Não, fica aí, até comigo. Esse cara possa ter que tá fazendo a incursão, não, mano? Nossa, o cara é igual a Z. Fica esperto, mano. É, cê vê? Foi, era bom já ficar posicionando aqui no morro, no morro, mano. Porque devem enganar o valor. Era bom, era bom, era bom, era bom. Entendeu? Uhum. O forçamento que nós fazia das antigas, tá ligado? Você tem kit, ô, Petrícia? Eu sou a pneu. Mano, cê pega aqui. Eu tô com 50, 50 baseada aqui na mão, mano. Consegue um primeiro bônus, é o que cê tem. E, bônus, passa pra mim aqui, mano. Na mudadinha. Demorou, passa pra cada um. Cê tem kit, Petrícia, ou só pneu? Eu vou tomar um chão. Tem kit. Tá, então, jô. O que tem money de 19, mano? Não tenho, Patrick. Faz alguém aí, tá precisando de baseada aí, mano? Eu tô aqui no auto do morro, né? Alguém tem money de 19, rapaziada? Não. Mano, esse cara era o cara da R1, Petrícia. Aquele maluco, aquele Caleb, velho. Quer ver que a moto que ele tava era um R1? Era ele, não era? Era, era. É um R1, não é a moto dele? Eu falei, mano. Eu sabia, rapaziada. Caraca, mano. Ô, tem que... Mano, tem que saber, velho. Quem colocou esse cara no grupo, parça? Papo reto. Quem passou o número desse cara? Pois é, mano. Chega aí. A merda que a gente ia entrar, mano. Mano, cês viram, né, velho? Se eu... Rapaz. O que que esse cara fez aí, Zé? Ele já tinha, mano, roubado o moto nossa. Esse cara aqui é fã, mano. Esse cara aí, parça. Se duvidar ainda é melancia esse falido. Nossa, o cara tava na praça, mano. Não, mas errado ele não tá porque o número dele tava no grupo. Então alguém colocou, mano. Exato. Tem que saber quem é, mano. Que colocou o número dele, Petrícia. Você tinha... Mano, eu quero essa informação, Petrícia. De quem te passou o número desse cara? Sabia, mano. Que era o cara da R1. Sabia. Ele foi. Não, não. Tá aqui, ó. Eu vou tentar descobrir, porque... Tá na hora, mano. Tu é horrível, moleque. Tu é horrível, mano. Horrível. Só serve pra ser tapete, ô seu merda. Tu é ruim. Falido. Destrancar a moto dele aqui, rapaziada? Vou destrancar aqui, Klee Klee. Sabia, eu falei que esse cara tinha R1, mano. Eu sabia. Falzinho? Pode errar. Bem aqui. Quem buscar não, rapaziada? Pode buscar, mas... Pra manter no bom ou não? Tá não, tá não, tá não. Peguei a moto dele aqui. Sabia, mano. Eu sabia que esse cara... Era o cara da R1, rapaziada. Eu tinha certeza. Mano, eu sabia, velho. Pô, cara. Como eu queria um desmanche, velho. Só queria um desmanche, parça. Será que ele tava armado, tropa? Eu fui da P2 aqui. Cadê o... Ah, tá. Tem um cara aqui na P1, ó. Lá embaixo, de branco. Mano, eu sabia, parça. Deu pra ver a mochila, foi bom. O Scorch já tá alinhado aqui na defesa. Tá sem, né, mano. Alguém tem um lock aí, rapaziada. Que a minha quebrou, mano. Tô tentando abrir a mochila. Não, não. Pra trás, pra trás. Tem uma gente no morro, velho. Tá só eu aqui na ponta do morro. Eu tenho lock aqui, eu não sei o que é o carro. Mas... Tô no morro, aqui no mesmo. Oi. Tem 350 munitifire ali na casa do HS. Tá. Se eu se precisar... Fechou, fechou. Boa. Aí você já sabe. HS, tem lock sobrando? Eu tenho a minha. Você tem? É, é tua, def. Pega lá pra mim, por favor. Boné. Moto no morro é nossa, né? Não sei, Rempa. Alguém, rapaziada? Moto no morro? Não, eu não vive, não. JT. Eu tô no lock no morro, mas tô de a pé, mano. Tá precisando de lockpick, zero? Já pegou. Boné já pegou pra mim, tá só. Mano, JT. Não, eu tô... Eu tô de a pé, eu tô de a pé. Escutou uma moto aí pra trás? De alguém subir aí ou 0-1? Não, aqui pra cima da P2 era nós, ô Rempa. Tá bem, mas... Eu vou fazer cinco meses que eu tô na cidade aí, tá ligado? Pode eu tá respirando aqui, pra mim já tá bom demais. Ah, mano, é o cara tá falando aqui desmaiado, mano. Quem tá falando desmaiado? Esse cara? Ele falou desmaiado? Ele falou? Aham, ele falou assim, calma aí, volta aqui. Fala de novo, desmaiado, pra ver se você não vai agora. Fala, fala, fala. Cara, você paga de bom com essa... Parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Tem o carro aqui, aqui embaixo, vem aqui. Confere, confere... Confere pra mim se ele é o 3992. Isso, é ele mesmo. Perfeito. Era esse que tava trollando no rádio, Zeron, aquele dia. Quem é dois caras de branco? Oi. Parabéns, otário. Gasta dinheiro, me dá dinheiro, peraí. Não, calma aí, calma aí. Ele já foi. Não, ele já foi, já foi, já foi, já foi. É bom que ele gastou dinheiro aqui, esse cara é um trouxa. Ainda bota dinheiro no meu bolso, é assim que eu gosto. Ainda dá tempo desse menino subir, tá fortalecendo um tempo também, o bag. Melhor marcar um pouco. Branco, eterno, branco, camisa branca ou não? Não, não, isso aí é... Vai segurar a invasão desses caras, Zeron? Vocês querem vir? Tem que segurar, mano. Tem que ficar esperto aí, mano. Que esses caras aí... O cara passou a visão que tá em formação lá na DP, mano. O problema que o cara é que ele faz a discussão por cima do morro, tá ligado? Certeza. Se tá em formação, certeza. Vai segurar então em cima do morro, então? Mano, marca aí, eu vou resolver um bagulho aqui. Vê aí com o John. Sim, 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 vamos ter que segurar isso mais do mundo. Ok, vou buscar o gordinho. Eu posso tirar a luz daqui, o lobuscai, né? Oi, John. Ô, velho doido, defesaão. Eu vou lá buscar ele. Boa noite, por aí. Ó, eu tô usando aqui pra marcar morro, tá ligado? Boa noite, volta aqui, mano. Eu? Eu já tô aqui, tamo morro. Tá, pai. Sabe aquele último pico lá em cima que a gente consegue marcar? Sem só... Mano, os caras não conseguem nem avançar? É só cada um se distribuir por cima, tá ligado? Não vai dar pro pico da montanha. A gente tá aqui, John. Quem que tá com você? Eu, Elisade. Jota, Budão, as correntas, eu tava no morro também. Tá, tem que... Tô no morro de moto também, cara. Cadê você? O lado do Elipa, vocês não precisam marcar se vocês ficarem bem posicionados. Mano, tem realmente um pentágono aí, acho que é pentágono que fala, que vocês conseguem marcar sem os caras pegar vocês, tá ligado? É aqui onde a gente tá aqui, Elisade. Esse pentágono aqui, ó. Tem dois blindados aqui na comum, na DP aqui, ó. Acabou de puxar outro. Então, do NLM, chegou um L. Tá. Ô, BK, tá no rádio? Mano, é melhor então, já que os caras tá fazendo... Vai fazer invasão total mesmo? Muito coxa? É melhor só dar QTA que... Mano, é só dar QTA, velho. Deixa ele se frustrar aqui, tá ligado? E é isso. Pegaram a visão? Vamos vazar daqui, hein? Que é, porque eles é brabão, eles já puxam helicóptero, já puxam blindado, vai vir tudo de fuzil, vai convocar guarnição. Esses caras aí, irmão, pelo amor de Deus. Ô, Jorão, aproveita que os pênis vêm pra cá e fazer aquela fita lá, tá ligado? Pô, é bom que o cara... Ele comprou um VIP X, mano. Um VIP de 500 contas. Assim que é bom, tá ligado? Aí nós dá a mão de um trouxa desse e ganha dinheiro assim, opa, valeu. E nunca mais vê a cara dele num 612, assim que é bom. Vamos, mano, só vaza da favela. Não deixa nenhum carro aqui. Patrick, vê se... Tenta levar aí, você consegue dirigir? Esse carro tá aberto, tá fechado? Vamos ter que desencar. De quem é esse... Tá, de quem é o GB200 aqui? A gente tem que sair agora, de quem é o GB200? GB200, Audi A3, amor, tá aí na favela, vida? Ela já deu o que tava aqui. Tá na praça. Ué, mas o carro dela, o Audi A3, é do John? E esse GB, acho que é do Boné. Boné, tá no rádio. Pega o GB. Alguém pega esse Jeep aqui, que eu vou deixar aqui na favela. Vem, vem, Patrick. Vou pegar o meu carro? Putz, pior que... Ah, vocês vão nesse carro, né? Vem, vem com a gente, ô Patrick. Deixei aqui na frente da comunidade. Vamos pegar, vamos pegar. Ô, Petrícia, pede pra esses caras aqui, a gente trouxe aí pro bagulho da QTA, tá ligado? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, ô... Hs. Tatega. Acho que a Manu já passou a cala aí. Ih, John. Tava aqui embaixo atendendo. Vixe. Deixa eu ver se quebrou. Tá com munição, pega a munição. Não tem que parar. Pera aí. Não tá, não. Ah, sem gasolina, John. Caralho. Tá, pega a gasolina. Faz o quê? Quer jogar ele no barranco, John? Quer jogar ele no barranco? Desce daí, Patrick. Eu já falei com ele. Tá com gasolina pra tu? Então leva pro posto. Ô, onde que tá o ano aqui? Eu preciso. Pra quem, meu Deus do céu. Não, mas o dono é que tem o carro. Tem, mano. Tem... Acho que é o carro do Godão, ó. Que faz ter Lamborghini. Ainda tem uma moto. E tem um Jeep, ó. O carro quebrou de a minha favela, mano. O que que você falou? Quebrou? VIPX, quanto custa um VIPX, rapaziada? Confere pra mim depois, quanto custa um VIPX. Se alguém puder pegar o Jeep. Só pra mim ver quanto dinheiro eu ganho de um trouxa desse aqui, hein. Já pode sair daqui, rapaziada. Já pode... Deixa eu abastecer. Já tem uma Lamborghini, eu vou levar uma moto. Tá longe, tá longe. Aqui não dá, Patrick. Bota no meio. Alguém já foi buscar o gordinho? Alguém sabe o valor? Eu não sei o que é um carro daqui, né. Se não... 950? Não é possível. Ô, me bom. Rapaz, eu mesmo vou dar o TWL pra fazer isso. Eu já sabia. Caraca, a maior frustração do bichinho, ó. Ô, me bom. Não é possível um negócio desse. O Dan passou na carro que o cara do Canadá pegou um cara que tava desmaiado ali na esquina da comum. Agora não sei se é o cara que despassaram. Tô aqui, gordinho. Mas será a outra. Pô, mas eles tão só se envolvendo à toa. Aí, ó. Os coxas tudo de fuzil, mano. Tem que sair agora, rapaziada. Todo mundo pegou tudo aí. Tem um cara aqui na frente. Tô aqui, pai. Tô aqui, pai. Tô aqui, pai. Tô aqui, pai. Que ele falou que chegou nessa Lambo Branca. É, é, é. Os caras que chegou, baby. Pode deixar. Não. DP. Eu tô na DP na frente. Na estrada. Rapaziada, não é pra deixar nenhum carro na favela. Já é pra sair. Já é pra sair, ó. O carro do Boné ainda tá aqui. A moto ainda tá aqui, hein. Tá, a moto tá quebrada. A moto tá quebrada ou o carro? Tá quebrada os dois. O carro, o GB200 e a moto. Tá quebrada. A moto é de quem? Não sei. Deve ser da ML. Ó, o L chegou. A moto é do ar ali. Do ar. É, então só vaza. Só vaza. Vai ficar aí. Bora, 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 bora. Vem você aqui no posto. Vem você aqui no posto. Só sai, rapaziada. Vaza geral. Tô aqui, John. Cadê você? Bora, bora, bora. Vamo, vamo, vamo. Ele vai entrar com a gente. Calamos que foi quebrado. Vamos, vamo, paizão. Bora, bora. Entra na mala. Dá ali, dá ali. Só vaza, rapaziada. Geral saiu? Ficou ninguém? Ainda. Tá pegando, então. Dá a máscara, velho. Passar no hospital aí. Dá um flagrante nesses caras. Ih, Zeron, tem essa pinta desse pinto na mantinha, né, Zeron? Pra gente. Pesão, vamos enrolar. Desses caras aí, professor, falando que... Mas não enguiça não, não enguiça não. Tu não ouviu a... A mina ligou pra Petrícia, gerente de lá, dando satisfação. Ué, e por que tá dando satisfação? Tá com medo de alguma coisa, pô? Dando toda grilada. Não, não, não aconteceu nada não. É porque os caras aqui falaram besteira pra galera da Balavook, não sei o quê, não sei o quê. Ah, meu ovo, mano. Já ligou pra Petrícia na hora. Aí eu perguntando, e como é que sabe disso? Ah, dizendo ela, o cara falou do lado dela lá, não sei o quê. Ah, tá muito em choque. Olha lá, ó. Aonde? E no boladão, e no boladão. Ah, boneiro. Aí, boneiro. Sabe qual é a melhor resposta? É o silêncio, boneiro. É o que nós fizemos, ó. Deixar os caras lá frustradão, boneiro. Vai entrar lá, não vai matar ninguém. Ah! Meu, melhor. O que que ia ganhar se ficasse lá, tá ligado? Não ia ganhar nada, porque nós não conseguimos nem pegar as coisas dos coxas. Aonde? Aonde? Você vai começar uma trocação de tiro e você vai morrer, que a polícia já tá indo. Aonde, Petrícia? O cara roubou teu carro. Do lado, do lado. Do lado, do lado. A polícia tá aí, mano. Não quer deixar ele vazado aí e nós quebra ele saindo daí, Petrícia? Qual é o carro? Alguém pegou o meu R-34, mano. Petrícia? O Cleitinho. Visão, visão. Ele pegou teu carro ou não? Fala com tua armada e arrumou na navela. Deixa eu só falar qual que é o seu carro. Não, não, não. Era uma arma, o Jeep Chiroquim. Ah! A polícia vai querer prender alguém na HP. Será? Ele prender acho que é o CHZ. Eu tô sem telefone aqui, por favor. E vai querer prender o sagaz por quem? Deixa eu ver. Ele botou motivo no grupo. Eu quero nem saber, mano. Eu tô no celular o motivo. Mochila talvez, VK. Pode ir todo mundo pro hospital, mano. Petrícia, cadê você? Eles querem prender no hospital, nós vamos também fazer uma bagaceira lá. O cara tinha roubado o meu carro. Bagulho doido. Mano, o bagulho é que nem pode, mano. Não, fuzil não, João. Nem pode roubar em hospital. Nem pode coisar em hospital, mano. Nem pode prender em hospital, em praça, em bagulho, pra não dar problema. Os caras querem fazer isso. Tá na praça pra andar com você? Pelo que falaram lá e pá, mano. Vê o que que o sagaz leu. Vê o que que o sagaz mandou. Vê o que que o sagaz mandou. Então, tem quatro nossos aqui na praça com você. Pega um carro de quatro. Lê, 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 João. Não, eu tô sem telefone. Tô vendo, tô vendo, Zéron. Lê. Nem vem, Zéron. Eles vão querer prender todo mundo aqui. A polícia vai querer me prender no HP, porque tô no celular. Foi no hospital, né, que o sagaz tá? Sim, sim, sim. Isso. Quantos coxa? Quantos coxa, Tizi? Quantos coxa? Tem um, dois. O sagaz tá vendo? Tá vendo esses caras com sagaz? Ou não? Ele tá na porta. Tá, calma, calma, mantém, mantém, mantém. Segura. Peraí, o sagaz tá no visual? Tá, segura, calma, calma. Segura, 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 ó. Eu quero que alguém entra. Eu vou entrar lá. Eu vou sacar pra esse cara. Vocês vão ter que matar o de fora. Nós vamos resgatar o sagaz. Calma, calma então. Tá, mantém, 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 mantém. Eu, 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 eu. É, continuo. Fica nem de carro, né, gente. Zero, ué, só pedir pra ele entrar no carro, zero, um. É, tá de porra ali, mano. Mano, tem três coxas de fuzil. Pergunta se vai prender ele, porque qualquer coisa, eu lá de dentro, mesmo saco, já mata esses três. E tem mais um aqui fora. Eu tô desarrumado aqui, mano. Tá, tá, tá. Pergunta aí se ele vai ser preso no grupo. Pergunta se ele vai ser preso no grupo. Eu acho que não, BK. Ele só tá com medo de sair e ser preso, tá ligado? Só manda ele entrar no carro com a gente. É só manda ele entrar no carro com a gente, ele. Tá ali na porta, eu estou na mão. Tô sem celular, mano. Ali, ali na porta, mano. Não é isso aí, nenhum. Isso aqui nem... Vamos, sagaz, vamos, sagaz. Tá, aqui a gente deu voz, baby. Perde, né? Visão, 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 visão. Atividade. Atividade. Fala pros dois. Pros dois descer. O que foi que foi com ele pra nós, senhor? Minha mente não dá assim. Cuidado. Polícia, polícia. Pelo não passando. Só pedir pra eles entrarem dentro do porta-mala. Entra dentro do porta-mala do carro, os dois. Fala. E pega o carro e bora vazar daqui. Acho que não foi vaz não, Zé. E aí, bife? Já estão entrando aqui, já estão entrando. Boa. Só pega o carro. Pega o carro alguém. Pega o carro alguém. Deixa eu pegar, Zé. Deixa eu pegar. Vai, 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 vai. O boné vai pegar, o boné vai pegar. Ele jogou o quê? No chão, Petrícia? Não sei. Eu vi ele jogando alguma coisa no chão do carro. Bora. Vê se jogou alguma coisa. Vamos, 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 vamos. Não, não, não. Só vaza. Olha o porta-mala aí, esse carro. Vem, vem. Vaza por aqui. Sagaz, tá bem, Sagaz? Tá, Mac, Zé. Demorou. Ó. Da onde tu tirou essa conclusão, baby? Porque esses caras eram de lá. Entendi. Ali perto, né? Ó, tá. Perfeito. Tá, 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 tá. Leve ele aqui no cativeiro Dice rapidinho. Vamos ver quem esses caras aí... Não foi muito caô. Vê o que ele falou. Se ele realmente deu voz, já era. Se não deu... É esse boto ali, ó. Eu não tava entendendo o bagulho. Eu não tava entendendo o bagulho do Sagaz, mano. Se o Sagaz, ele tava sendo preso, se tipo... Eu tenho... Que deu, que deu, o banheiro? Tá chutando, Zé, não. Ahn. Se o JT for o teu carro, vou que esse carro veio lá na comunidade ligeirão. Mas os caras não tá aí dentro. Não, não. Eu tô desarrado. Os caras tão na favela. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Só vou ver computação lá, com a coisa. Vou pegar a rata. Mas os caras tão aí dentro, os caras tão aí dentro, louco. Não, tá, não. Tá na casa da Petrista. Tá na casa da Petrista. Tá no carro da Petrista, os dois, ô, Pepe? Positivo. Ah, então demorou pra eu ter que... Cuidado, viu, bané? Porque às vezes vai até querer te prender, só pôr o tatal lá perto. Aham. Se quiser tirar a mochila, é melhor ainda, tá ligado? Só vem aqui, ô, Pepe, pro cativeiro dar isso. Fica do lado de chegar aí já. Peço os dois com a mão na cabeça. Vamos, 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 vamos. Vocês são da onde, mano? Oi, esse salto tá aqui. Paquistão. Ai, por que vocês não falam, véi? Aqui atrás aqui, ó. Tem um era de rosa aqui, ó. Tá, vocês deram voz no maluco ali alguma coisa ou tá suave? Não, não, tipo, o mano da mochila vem lá na sua frente. Aí ele só falou assim, cuidado aí pra não derrubar o mano da mochila. É, que o mano tá sucata. Aí eu só falei, mano, cuidado aí pra não derrubar as caras da mochila. Hum, que ele achou que vocês tinham dado voz. Não, 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 é que a gente foi ali na lojinha, então ele ainda tá soltando, entendeu? A gente tava fazendo caixinha. Hum, demorou então. Pega o carro de vocês, dá a linha lá, tá suave. Pera aí, espera o mano chegar aí que ele levou o carro de vocês ali, rapidão. Tá suave, tá suave, os caras é do Paquista. Não, é porque eu tinha carro aqui atrás, tá ligado? Eu... Petrícia, você consegue arrumar um carro ali? Meus kits foram todos já, eu preciso buscar na garagem. Tá, então deixa aqui. Detalhe de amizade não, velho. Os caras não der voz, tu quer que eu mato o cara sem o cara ter dado voz, velho? Do nada. Engraçado, não tem ninguém na comunidade. Mano, só tem que ter cuidado mesmo, rapaziada, com esse bagulho, ó. Cal, quando for cal de alguém dando voz um bagulho... Mano, tenha certeza, certifica quem é a pessoa, tá ligado? Certifica quem é a família ou a tropa pra acabar não surgindo, entendeu? Mas já é, você tá suave. Pepe, ô boné, só vem pra cá quando você conseguir, que os caras é do Paquista. Pra devolver o carro pra eles, não foi voz que eles deram, não. Tô pegando a arma aqui agora na minha casa, sem ninguém na comunidade não, mano. Que é sério? Pode ir, mas vai dar a linha pra cá. Que que cê falou, Jotote? Não vai dever assinar essa caminhão, né? Posso dar carona pra eles, então é mais fácil. Pode ser, mano. Mas eles vão querer o carro deles, né? E qual foi no carro aí? É que eu não tava vocês desenhando. O cara buzinando na frente da comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?